A Luísa Sonza, gente, ela tá sendo processada por causa de uma garrafada. Mas quem deu a garrafada foi ela mesma, viu? Ela foi processada após atingir uma mulher com uma garrafa durante um show dela. Exatamente. Garrafa, show, tela. Bem doida a situação, tá? A coluna da Fábio Oliveira, do Metrópole, descobriu que ela foi acionada na justiça por ter arremessado uma garrafa de água do palco e acertou uma moça, tá? Essa situação aconteceu durante um show no fevereiro desse ano, lá no Planeta Atlântida, né? O Festival Planeta Atlântida. De acordo com as informações do processo, que a Fábio Oliveira teve acesso à exclusividade, a autora relatou que teria comprado ingressos para assistir às apresentações do evento que foram realizados nos dias 2 e 3 de fevereiro. Até na virada do dia 3 para 4, mais precisamente às 1h46, que ela sabia até o horário, ela teria precisado de atendimento médico devido aos acontecimentos ocasionados pelas atitudes de Luísa Sonza. Luísa Sonza, que no processo é apontado que durante a apresentação, ela teria começado a arremessar garrafas de água lacradas, garrafas aí de cerca de 600 ml, em direção à plateia que assistia ao espetáculo. Uma delas atingiu de uma altura considerável, vindo de lá do palco, em uma grande distância, e sem qualquer aviso ou tempo de reação, a menina que atrou com esse processo, portanto que machucou. Na ação, ela relatou que o impacto aliado ao preso da velocidade, ou seja, na questão de física, provocou algumas lesões nos lábios e na face, na qual precisou de atendimento médico no local, além de exames incurativos devido ao sangramento e às cicatrizes ocasionadas. A autora disse ainda ter ficado com hematomas e cicatrizes na face e em seus lábios, não podendo prosseguir assistindo aos demais shows e apresentações que sucederiam ao de Luísa Sonza. Portanto, teve prejuízo de não poder continuar no festival, porque estava toda machucada. Na justiça, a mulher pediu uma indenização por danos estéticos no valor de 15 mil e uma indenização por danos morais no montante de 25 mil reais, o valor total somando 40 mil, aí, ao valor do processo, dos danos do processo. No mês passado, a juíza responsável pelo caso havia determinado que a cantora Luísa Sonza, a empresa dela e a empresa RBS Participações, que é responsável pelo planejamento, que fossem citadas para apresentar defesa no processo, mas até o momento da matéria, a Luísa Sonza ainda não tinha contestado o pedido. Portanto, a Luísa Sonza está aí sendo processada para essa garrafada. Eu não sei se é justo. Eu vou resumir aqui para a Marina, para ela dar a opinião dela. Marina, é o seguinte, durante o planeta Atlântida desse ano, a Luísa Sonza, durante a madrugada, fazendo um show, ela arremessou garrafas de 600 ml de água em direção à plateia. E uma dessas garrafas de água atingiu uma moça que ficou ferida no rosto e nos lábios, acabou precisando de atendimento médico lá do próprio festival, e que por conta da cicatrização e por conta de, enfim, todo o dano que causou, porque era uma distância considerável, de uma altura considerável, ela não foi assim perto, veio de longe a garrafa, então a física, pum, na cara dela. Por conta disso, ela também não pôde mais assistir aos outros shows da noite. Por conta disso tudo, ela está processando a Luísa Sonza e pedindo 15 mil reais de danos estéticos e 25 mil reais de danos morais por toda essa situação aí, como ficou o rosto dela. Mas como essa informação é exclusiva, o processo não conta com as imagens, nada com isso foi descoberto aí com exclusividade pela Fábio Oliveira, a gente não tem essas imagens da pessoa. Mas é o que está sendo apontado aí pela Luísa Sonza. E aí eu te pergunto, você acha que é válido? Ou você acha que ela está querendo se aproveitar? É super válido. A pessoa vai para um show, paga para entrar nesse show. Claro, ela quer ter segurança nesse lugar. Aí vem o artista e joga uma garrafa nela. Não, minha gente, isso aí é o fim do mundo. Então eu tenho que pagar mesmo, até é barato. Está barato essa indenização aí, viu? Deveria ser mais. Essa garrafa de 600ml é... Gente, isso não existe. Sabe coquinha de 600ml? Que é grandinha, né? Sei, sei. Cheia e lacrada, tá? Que é necessidade dela fazer isso, não? Não sei qual foi o contexto disso. Não sei se depois eu vou... Eu estou até para procurar imagens para ver se tem. Eu não fiz a cobertura do Planeta Atlântida, então eu não tenho esse registro. Mas para ver se eu encontro esse momento no show, para ver aí essas garrafas e tal. E posteriormente a gente descobre quem é essa pessoa. Mas até o momento a Luísa e as empresas citadas, a empresa do Planeta Atlântida, enfim, não se apresentaram para apresentar defesa. Tá? Essa é a informação. Ela está parecendo a duas no Brunet, né? Nessa foto ela está. Eu achei várias vezes que a gente tinha aberto a falta errada. De verdade. De verdade eu achei que a gente tinha aberto a falta errada. Mas ela tem que pagar sim. Tem que pagar e está mais do que é certo. Mais do que é certo. Bom, fica aí então. Vamos acompanhar o caso. Porque por essa realmente ninguém esperava. Nem eu. Eu não esperava, parece. Isso aí realmente. Novidade. Pessoa jogar a garrafa do palco. Eu já vi o oposto, né? O povo jogar a garrafa no Carlinhos. E no Carlinhos Brown, né? No Carlinhos Brown, lá no Rock in Rio. Outro dia eu estava assistindo aquela cena deplorável. E aí com a artista. Aquela cena é uma burrice dos dois lados, sabe? É a burrice de quem botou o Carlinhos Brown para cantar num dia de rock no Rock in Rio. E a burrice e ignorância de um público que gostava de rock e resolveu que por isso estava no direito de jogar garrafas na pessoa. É um meio a meio. Um meio a meio assim terrível. Acho que a educação vem de berço, né? Independentemente do que seja a educação. Educação vem de berço. Se as pessoas não tem educação, fica um pouco difícil, tá?